Música Maravilhosa, maravilhosa. Ela superou muitas expectativas. A gente nem sabia o que ia ver e foi um convite mesmo a brincar. Música Isso é muito legal, muito criativo. Achei muito demais, gostamos. Qual bicho você gostou mais? Da baleia? Da escorpião? Da baleia também é bem legal, né? Música 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 Música